E aí é o Vikings, fala pessoal que eu entro, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Herança do Norte Vou trazer aqui para vocês mais um livro sobre mitologia nórdica E galera, esse livro aqui, né, eu queria deixar algumas coisas claras para vocês Porque, para mim, não é um livro que é para todo mundo E eu vou contar porquê O livro em questão é o Mundo de Odin, da Diana L. Paxson Eu acho que é assim que se pronuncia, se pronunciei errado me perdoem E é o seguinte, cara Esse livro não é para todo mundo Por quê? Na minha opinião, o título do livro deveria estar de outra forma Porque quando você lê o Mundo de Odin, né Você vê que as informações, práticas, rituais, runas, magia, neopaganismo Você acha que você vai aprender sobre isso, né Você acha que você vai ler o livro e ali você vai ter informações te instruindo Porém, a minha experiência com essa leitura aqui, né, com esse livro É completamente ao contrário Para mim, a autora, quando escreveu esse livro Ela imaginava de que quem fosse comprar o livro, quem fosse chegar até a obra dela Já teria noção sobre paganismo, sobre cultura nórdica e diversas outras coisas Porque aqui ela não te ensina nada Você vai ter aqui algumas instruções de runas, algumas instruções sobre as edas, né Mas muitas vezes ela usa isso para explicar outras coisas, né Para poder explicar outras experiências que ela teve Ok? Não é um livro que é para aprender É um livro que ela compartilha a experiência dela Pelo menos foi essa a sensação que eu tive lendo Eu, sinceramente, não acho que uma pessoa que seja leiga Assim, em questão, assim, dentro da cultura, né Que nunca leu nada sobre cultura nórdica Sobre mitologia, sobre as edas, né O folclore, a magia, o paganismo, né A religião do Asatru Se a pessoa nunca leu nada Eu, sinceramente, acho que a pessoa vai jogar o tiro fora Pelo menos é uma opinião minha Eu acho que a pessoa vai ficar perdida lendo isso aqui Porque aqui ela ensina como ela fez o altar dela para cultuar Odin Ensina como ela teve o primeiro contato com a divindade, né Com o pai de todos Conta a experiência delas em reuniões de yoga Conta sobre o circo rúnico que ela fez para proteger o carro dela Quando ela vai viajar São coisas interessantes, sim Mas para nós que já temos noção, né Sobre a cultura, sobre a crença Enfim Para mim, sinceramente, não é um livro para todo mundo Agora, se você já pesquisou bastante, né Se você já está dentro do Asatru, né Eu não faço parte do Asatru, tá Só para deixar claro, se alguém perguntar Mas eu amo a cultura Eu amo o paganismo nórdico E aqui conta O livro também conta muito sobre a pesquisa dela, né Para encontrar os aspectos de Odin em várias culturas Cultura grega Romana Celta Enfim, cara Ela conseguiu destrinchar cada cultura E encontrar aspectos de Odin em todas elas Odin muda de forma Ele vaga entre os mundos Então ela conseguiu Meio que localizar Odin em cada uma delas E ela dá várias referências de vários livros, né Que ela usou na pesquisa dela Antes de compor esse livro aqui Então quando eu li Eu li de boa Eu consegui compreender os sentimentos que ela quis passar aqui Ela pôs vários poemas que ela escreveu, né Alguns em transe, outros não Outros apenas ela acordou inspirada Para escrever sobre Odin, né Compor poemas Porque Odin é o deus da poesia também Então geralmente quem trabalha com essa divindade Às vezes consegue despertar esse dom de escrever muito bem E a altura tem isso, cara Então assim, pra mim foi de boa Mas depois que eu fui, né Quase na metade do livro, né Que eu fui me ligar Que poxa Uma pessoa que não tem noção nenhuma, né Que nunca deu nenhum livro do Neil Gaiman, por exemplo, na vida Vai ficar completamente perdida Se você sai, por exemplo, das HQs da Marvel Então dos filmes da Marvel E cai de paraquedas no livro desse Você fica completamente perdido Você fala Cara Interessante, mas Não tô entendendo Entendeu Ela põe alguns trechos das edas aqui também, né Dos Nois Turson Só que é solto É muito solto Não tá em ordem Entendeu Não tem uma sequência Entendeu Ela tem também alguns contos, né Sobre Odin Mas tudo que ela conta aqui Todas as histórias, né Das sagas e tal É sempre pra explicar alguma coisa E a interpretação dela Em cima daquilo Né Entendeu Então Se você já leu as edas, né O Havamal O Uspa Você já viu algumas sagas de Odin Você já leu muito sobre o Paganismo Nóstico Você consegue compreender Por quê? Nossa A interpretação dela disso É interessante Mas se você nunca leu nada Você nunca teve a chance de interpretar Você vai ficar confuso Então, cara É um livro Se você já tá Novamente Se você já tá habituado Com a cultura nórdica Compra Sem Medo Que é uma excelente leitura, cara É muito bom mesmo Porém Se você Não tem noção De cultura nórdica Passa longe, cara Passa longe Porque Passa um dinheiro jogado fora Isso é uma opinião minha, tá O livro é muito bom Diana Eu amei o seu livro Tá ok Mas acho que o título Tá meio errado Mas enfim Gostei muito, galera Então, é Desculpa se eu enrolei Se eu me repetir muito Nesse vídeo É que eu queria deixar clara Essa questão Não é um livro pra todo mundo De novo Eu tô falando Sendo redundante já Mas enfim Galera Se você chegou até aqui Gostou do vídeo Clique em gostei Quer acompanhar o canal Se inscreva Clica no sininho Pra acompanhar os vídeos Se você tem uma opinião Diferente da minha Ou se você concorda Deixa nos comentários Ok Se você já leu Ou se você mesmo Não lê nada Sobre cultura norte Que você conseguiu Compreender muita coisa Deixa aí Ok Pra gente trocar informação A gente bater um papo Que eu tô falando por mim Tá ok Essa é a opinião que eu tive Eu lendo o livro Eu não creio Que uma pessoa Que não tenha Conhecimento sobre a cultura Vai entender muita coisa Mas se você conseguiu Entender É possível Tá cara Eu não tô chamando Ninguém de burro Tá Você pode sim entender Mas eu tô falando Que eu acho difícil Tá Não tô querendo ofender ninguém Tá ok Tá bom Pra deixar claro Então Se você compreendeu Deixa aí nos comentários Pra gente conversar Sobre livro E Siga as redes sociais Tá aí tudo na descrição É só aí galera Muito obrigado Valeu Fui E aí E aí